A dona Benedita, de 74 anos, sofre de pressão alta e colesterol. Todos os meses, a aposentada tem que comprar medicamentos para o tratamento. E para economizar, ela sempre escolhe o remédio genérico. É mais barato, não mexe muito com o bolso. O outro não, o outro é muito caro e eu não estou podendo comprar. De acordo com a legislação brasileira, o medicamento genérico deve ter preço pelo menos 35% menor em relação ao preço máximo da tabela da Anvisa. Mas há casos de desconto ainda maiores. Um exemplo é esse medicamento para tratamento de hipertensão. Ele custa, em média, R$ 39,55. Mas o genérico, com a mesma fórmula, para o mesmo tratamento, custa R$ 9,99. Uma economia de quase R$ 30,00 em apenas uma caixa. Dona Benedita está entre uma grande quantidade de brasileiros que procuram a opção mais barata entre os medicamentos. Dados da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostram que somente em 2016 foram comercializadas 1 bilhão e 46 milhões de embalagens de genéricos no país. Essa quantidade representou mais de 32% de todas as vendas efetuadas no ano. E a lista de remédios genéricos acaba de aumentar. Mais quatro medicamentos foram liberados para comercialização na forma de genéricos. Um deles é usado no tratamento do HIV. Há ainda substâncias indicadas para pressão alta, rinoconjutivite alérgica, urticária e terapias de reposição hormonal para homens. Nesta farmácia, o remédio genérico representa 27% de toda a venda. O farmacêutico explica que o genérico apresenta a mesma fórmula do remédio convencional. Todos os medicamentos, antes de chegar na prateleira para ser comercializado, ele passa por um processo rigoroso lá na Anvisa.